...cajetória e o protagonismo dela. É sim o resgate de uma estrela. Para nós, suas amigas, fica o privilégio de sua amizade, do seu exemplo e companheirismo. Foi a mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Quarto ano. Marisa, presente. Obrigado, Inês. Eu vou passar a palavra agora para mais uma amiga da Marisa, a Ana Sanches, militante do PT de Santo André. Uma honra, muito difícil esse dia, né? Como é que a igreja, essa semana nós nos reunimos, no próximo março, que acendemos duas galinhas com a Marisa, comprou uma rosa branca, que ela gostava de flor, e tomamos uma bebidinha, como a gente gostava de fazer juntos, para lembrar dela e resgatar toda a beleza que ela trouxe na história. Eu vou falar rapidamente. Levantei aqui também com a Inês. O que é que... Tanta coisa para falar, mas eu quero pontuar que eu acho que tudo... O que todo mundo precisa saber da Marisa. Eu sou uma jovem amiga da Marisa. Eu a conheci agora há pouco tempo. Conheci, claro, oficialmente, quando a Luizinha era deputada, eu cheguei no palácio. Então, para mim, a Marisa era uma mulher do governo. E eu conheci a mulher Marisa pós-governo. E muito me surpreendeu. Essa mulher linda, bonita, por dentro, por fora. E eu quero elencar aqui o que eu considero que todo mundo precisa saber da Marisa. É uma mulher forte, simples e reservada. Esse é um sinônimo da Marisa. Ela gostava de aparecer, ela gostava da simplicidade, mas ela era uma mulher muito determinada, nunca baixou a cabeça, nunca se deixou se abater. Uma mulher muito firme, uma italiana, legítima, forte e são-vernandense. A coisa mais importante para Marisa era a família. Não havia nada, nada, nada nesse mundo que valesse mais a pena na vida do que a família. Ela foi, imagina, uma grande mãe, uma grande nora. E a melhor vó que alguém poderia ter foi a Marisa. Ela sempre se preocupava num presente mais interessante, no Natal de enfeitar a casa. E, sem dúvida nenhuma, a inesquecível, a vó que a Marisa foi. Os amigos. Ela sempre gostou de estar próximo de tantos amigos. e de uma amizade simples, uma amizade de um jogo de mexe-meche, de uma convivência sem muita pirotequimia. Era simplesmente estar junto. Uma mulher que gostava de terra e de animais, gostava da pesca, que fazia, tinha muito orgulho de comer o alface plantado num miacho grande, de comer os ovos que eram produzidos também no miacho. Então, tudo isso era uma marca que, quem, como já sabe, que isso era muito importante. Os pés de bordo, o pé de limão siciliano, que ela cultivou dentro do apartamento, por que pareça. Então, tudo isso compunha a Marisa. A Marisa sempre teve muita clareza do lugar dos trabalhadores, até os trabalhadores, até o artelial de vazado, que ela está conversando com o Fábio, a gente tinha conversado por WhatsApp, e ela falou como que uma cidade como São Bernardo, uma cidade de trabalhadores, pode bater panela aquele dia da... Então, é o inconformismo daquele momento que a gente passava e do sofrimento dela em pensar na história dos trabalhadores. Ela nunca abandonou aquela mulher do sindicalismo nos anos 70. Eu tenho isso muito claro. Tem uma cena, quer dizer, a gente tem muitas cenas, né, dessa fala firme da coisa dos trabalhadores, como que a gente precisa... Nós nunca podemos nos esquecer disso, nós nunca podemos deixar de lembrar que isso tudo foi a fundação do PT, enfim. Eu queria apontar também uma cena, né, que me lembra muito a Marisa, nós estávamos fazendo um churrasco aqui no Riacho, e o Marinho era o prefeito ainda, para descrever a Marisa, e o presidente estava lá, né, e falou, Lula, O prefeito de São Bernardo está lavando a bolsa, Lula? Você vai deixar o prefeito de São Bernardo lavar a Lula? Então, essa era a Marisa, né, que também empilhava o presidente, ele dentro de casa, essa convivência que eu tive, era uma pessoa muito solícita, né, com as atenções da Marisa, acho que o senhor também era muito forte. A festa junina era uma... Por mais que todo mundo tenha visto a festa junina, era um ato bem religioso, né, não era só a festa, mas era um momento religioso, acho que isso é importante. Enfim, para encerrar, ela estava... Quando ela faleceu, a gente até se surpreendeu, quando saiu na mídia, que a Marisa tinha tido o AVC, nós tínhamos falado com ela, a nossa última conversa pelo WhatsApp foi às 10, às 10 horas da manhã, e ela, animada, ia com o Pedro, né, e então, enfim, ela estava cheia de vida, mas cheia de medo, né, essa data do falecimento pelo desabastro, ela também demonstrou medo, né, medo com a vida do presidente Lula, e isso tudo deixava a Marisa bastante preocupada. Eu considero como um pipa, né, acho que o presidente subiu, mas sempre tem que ter uma lata amarrada, acho que a Marisa foi essa lata que se pôde subir e depois voltar, né, então, considero que a importância desse livro revela o tamanho da querida Marisa, que a gente tanto tem no nosso coração, e temos, com certeza, ela presente aqui. Então, eu agradeço, e tenho certeza que vai ser muito, muito importante, ter a Marisa presente no palco. Marisa presente! Gente, um aviso aí pra todo mundo, quem deixou o carro na galáxia do sacolão precisa retirar, porque senão o arvisco não seria inchado. Então, atenção aí que parou o sacolão, tá certo? A gente tá, tem mais uma, a Marisa falou, ô Marinho, se eu queria contar uma bronca, que a Marisa falou, quem deixou o carro onde ficam os ônibus, tá certo? Que o pessoal tá aí pra gente chame. Quer me contar, que a Marisa tá fazendo a bronca, não sei a verdade, não sei. Não me lembro, não me lembro de uma latinha. A Marisa era tão, era tão doce, tão doce, tão doce, assim. Eu? Muitas? Mas eu nem considerava, pronto, eu tava tudo em casa. Mas a Marisa era uma pessoa, doce, não foi relatada aqui, mas, muito firme. Eu me lembro de uma, do momento, pós-derrota de 98, não é, Lula? Na casa do saudoso, João Pedro Monk, Lula relatando, as experiências, das derrotas, de 89, 94, 98, e Lula se perguntava, e nos perguntava, o que que nós estávamos fazendo de errado? Que, muita gente, que nós queríamos representar, tinha medo de nós. Relatou a história, de uma senhora, da Maria, da Natura Brasileira, que não existe mais, naquela favela, governo Lula, junto com o governo, Eduardo Campos, urbanizou. E essa senhora, quando o Lula terminou de falar, vai lá, dá aquele abraço, do nome do Lula, disse que adorava ouvir ele falar, mas que não ia votar nele, porque tinha medo. se o Lula presidente, nós íamos tomar as coisas dela. Que coisa criatura, você precisa de ajuda, não de alguém te tome nada, você precisa de te dão. Uma situação de precariedade, precisa que tenha políticas públicas, para a quitação, para a distribuição de renda, para gerar emprego, enfim, mas, isso nós estamos, mas não em algum lugar. Porque o povo tem medo da gente, ele quer resolver o grande medo, tem medo de tomar as coisinhas dela, pelo amor de Deus. E começou a chorar. E falou, Marinho, que hora que dá vontade de desistir de tudo, não escutar mais nada. Nessa hora, Marisa, que está aparentemente, alheia a conversa, dá um tapa na mesa, e fala, que que é isso, Lula? Desistir jamais. Você vai ser candidato, você vai ser presidente, você vai dar uma casa para a dona Maria. Veja, essa é uma linda, senhor, nós vamos ter políticas públicas, para resolver o problema da habitação, minha casa, minha vida. Os 22 milhões de empregos, cadeia assinada, as conquistas todas, que eu não vou aqui me referir. Se pensarmos hoje, neste momento, Marisa, que na minha avaliação, foi levada à morte, pela elite desse país, covardemente. pela mídia covarde, hipócrita, que na base da pressão, levou à morte da Marisa, e levou à quase morte, muitos militantes nossos, no Brasil, a morte. Mas, se a Marisa estivesse aqui, ela ia nos dizer, é hora de reagir, é hora de ir para a rua, é hora de retomar. 2020, marcará a retomada do crescimento, do nosso partido, nas relações de vereadores, e, 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 então, meus companheiros e companheiras, mas, estamos lançando a sua biografia, portanto, quem ainda não comprou o livro, tem banca vendendo? Quem não comprou ainda, tem a banca de venda de livros aqui. Isso é importante, para conhecer a biografia, as histórias, né, inclusive, claro, estou dizendo, pode parcelar essa compra no cartão, sem problema nenhum, estou fazendo aqui, garanto propaganda, afinal, de contas, precisamos pagar as pontas, né, então, isso é importante, tá bom, pessoal? Marisa? Sim! Marisa? Sim! Bom, a gente está aqui, nessa mesa, com duas novas, da Marisa, a Madeli e a Renata, Madeli, vocês gostariam de falar, uma aula para você. Salve? boa, 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 boa noite. Eu quero agradecer a todos vocês, ao Camilo. Eu sei que a Marisa foi uma sogra muito companheira, muito presente na minha vida, que sendo uma amiga, uma avó maravilhosa, e que a última coisa que a Marisa falou, não sei se é esporte, não é um e um para mim, não sei se é isso, eu acompanhei a Marisa, os primeiros atendimentos, os primeiros atendimentos para o hospital, e a última coisa que a Marisa falou com ele, antes de seguir a reunião para São Paulo, foi, que era para eu dar um recado para o meu filho, Arthur, que também já não comecei aqui, não sei se é isso, mas ela falou, Arthur, a vovó está bondando logo, para tratar de você, fazer a comidinha para você, eu te amo. Então, a Marisa é isso, para mim, é a avó carinhosa, a avó presente, o professor do Arthur, do Pedro, da Laura, da Elinha, do Tiago, do Asper, é a nossa companheira, amiga, que, como a Ana disse, sempre nos animava, sempre com uma palavra de ânimo, não deixar a peteca cair, principalmente, no meio de toda essa percepção que a família passou, fortemente, com os anos para cá, então, ela quis curar com muita gente, Marisa faz falta, e a gente tem um superfúgio dessa mulher, que é a nossa sofrida. Obrigada. Obrigada. Antes de devolver a palavra para a Camila, eu queria falar, quem devia estar aqui no palco, na verdade, é a Joana Mondialioni, que é minha companheira, e que foi a grande editora desse livro, ela que pensou várias coisas, não sei se ela já chegou, está aí? Joana? Chegou. Joana, e ela não pode estar aqui, porque estava dando uma aula, chegou agora, e eu representava. E, Camilo, eu queria repassar a palavra para você, para você contar um pouco do processo de construção desse livro, como é que foi, como é que foram as entrevistas, como é que foi a relação com o presidente Lula durante esse processo, e o que mais se quiser contar. E vamos lá. E passar o compósito da festa próxima. Se ela é algum filho ou neto, gostaria de falar alguma coisa? Tiago! 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 Consegue, Tiago? Eu fico do seu lado, assim. Muito difícil falar da minha mãe. Não, eu só queria falar as mesmas palavras, eu não me lembro muito forte. Eu sei que foi muito forte. Ela foi o guarda-chuva para a nossa família, nesse tempo de ataque todo. Eu sou o neto mais leve, então, ela sempre me amou muito, me levou para o sítio bastante, a gente brincou bastante. Eu só queria agradecer, Camilo, por você ter eternizado ela nesse livro. Só isso. Ter contado a história dela. Muito obrigado, de verdade. Foi essa. É o meu nome. Valeu, Tiago! Eu queria quebrar um protocolo aqui, porque vocês ficam falando de avó, de filho, mãe, a Marisa foi. O meu pai está aqui, Paulo Vanucchi. A minha mãe está aqui, a Maria Lúcia Morana. Minha mulher está aqui, a Aline. Para quem eu dedico o livro, e eu dedico o livro também, ao Astúria. Eu queria saber, se o meu filho Daniel, e a minha filha Bruna, podem vir aqui na frente um pouquinho, para a gente poder tirar uma foto, eu dou um abraço em vocês também. Eu fazendo esse livro, esse tempo todo, eu acho que eles eram assim, as pessoas que me faziam continuar, sabe? Eu falei, eu quero contar essa história. Você conhece o Lula? E eu queria dizer, que esse livro, ele, fiquei quase três anos fazendo ele agora, mas ele começou a nascer, esse livro, em 2007. Então, são 13 anos atrás, esse livro começou a nascer. Eu tive a oportunidade, na ocasião, de fazer um outro livro, de memórias, do José Alberto de Camargo, que foi um executivo, de Nióbia, do Brasil, durante mais de 30 anos. A filha dele está aqui, a Simone, agradeço. Cuidado, Simone, manda um beijão para ele. Acho que amanhã, vou ver se ter vaga lá, no nosso canal, em São Paulo. para a gente poder se encontrar. como é que foi? da semana que vem, a gente começa. E ela desconversou, falou, não, não sei, vamos ver. Mas vocês deviam pensar num livro sobre o Alvorada, porque a gente está fazendo uma reforma aqui, fica sensacional, isso, e assim foram. sempre que eu encontravam a Marisa, cada três anos, eu nunca frequentei muito a Marisa, não é uma pessoa que fez parte da minha convivência, no dia a dia. Mas, de vez em quando, eu encontrava a Marisa, e eu falava para ela, Marisa, quando você achar que é hora de escrever as suas memórias, não esquece dessa ideia, a gente, eu quero fazer, gostaria de fazer. e esse papo foi durante muito tempo, no final de 2015, eu encontrei eles, aqui em São Bernardo também, num evento, Marinho e Otávio, é que o Mujica veio, eu não lembro exatamente o nome, mas era alguma coisa sobre cidades, metrópoles, maravilha, esse seminário. E naquele dia, foi o Lula que comentou comigo, ele falou assim, você falou com a Marisa? Eu falei, não, e por quê? Ela topou fazer o seu livro. Eu falei, ah, então peraí, eu vou, o professor, encontrei, estava do lado, tem inglês nessa hora, de novo, eu, quietinho, assim, tímido, eu falei, então, mas, conversei, uns 10 minutos, eu vim com ela, mas, eu vim de novo, mas, vamos conversar de sempre, Marisa, quando você achar que é hora de fazer as minhas memórias, eu gostaria de fazer. E ali, ela falou, sabe, Camila, eu falei com o Mujica, falei com os meus filhos, falei com as minhas noras, ela falava desse jeito, com as minhas amigas, que eu acho que eu vou querer fazer sim. Mas, como é que é fazer um livro? Você vai me entrevistar? Eu falei, claro, eu vou me entrevistar, já falei com as entrevistas, não tem mais ou menos, pode ser na minha casa? Eu falei, pô, o menor lugar é impossível, mas, pode ser onde, mesmo, eu vou achar que deve. Ah, então, tá bom, mas, vamos esperar o ano que vem, e a gente volta a conversar, mas, vamos fazer. Chegou o ano que vem, eu não consegui fazer, eu tava do lado com outra coisa, ela também não falou mais nada, a gente falou, bom, a Marisa tá aí, mais pra frente a gente faz. Quando eu achei que a gente fosse fazer o livro da Marisa, porque eu tava com um trabalho, em 2016, muito bom, Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, me nomeou pra uma, comissão da verdade, que a gente contou lá, eu tive que escrever o relatório final, foram quatrocentas e poucas páginas, eu não ia conseguir fazer o teu livro no aquele ano, quando a gente achou que, que eu ia fazer o livro, a gente teve uma notícia, do AVC da Marisa, em janeiro, de 2017, e eu nem pensei mais no livro, eu fiquei muito triste, com o AVC, a gente percebeu que, era grave, na véspera da mostra, Marisa, o estipulado já, e a família divulgando, a atuação de órgãos, autorizando e tal, eu não pensei mais no livro, porque a minha ideia era fazer um livro de memórias, com ela, me contando, a história dela, e eu passando no papel, e eu vim visitar, Marisa, no hospital, no dia 2 de trevedeiro, e lá nessa visita, o Lula, como ele costuma fazer muito, com o Fernando Moraes, e me perguntou assim, Camilo, você fez a porra do livro? Cadê a porra do livro da Marisa? Pô, presidente, não fiz o livro, eu tenho pensado, nesses 10 dias, sobre isso, e ele falou, agora eu vou ter que te contar, o que a Marisa ia contar, e eu que não tinha mais pensado, em fazer o livro, voltei com a história de fazer, meio como uma missão, falei, agora eu quero fazer um livro da Marisa, eu quero contar a história dela, para poder entregar, para o livro, para os filhos, para a família, inclusive, para todo mundo, que tiveram esse livro, que não sabe o que foi a Marisa, que fez piada, falando mal da Marisa, eu acho que todo mundo, tem que conhecer essa história, então Lula, eu queria te agradecer, muito bem, que você tenha pensado, essa pasta de livro, quero te dar um abraço, e passar, o microfone, muito obrigado, eu quero dar-lhe parabéns ao Camilo, dizer para o Camilo, que quando uma pessoa, quer fazer uma biografia, de outra pessoa, e um jovem, com o perfeito do Camilo, que eu fiz a biografia do Camargo, de quem, eu peguei mais um pouco, com o respeito, que eu direto, de fazer a biografia da Marisa, sem, consultar, a família, ou seja, eu, faço questão, e não querer saber, o que as pessoas, estão escrevendo, porque eu não quero, parecer sensual, de quem vai escrever, nem do meu livro, de morar, e da escrevendo, desde 2011, então, quero saber, o que ele quer escrever, e o que ele quiser, do ouvido sindical, dos partidos políticos, dos empresários, dos meus amigos, ele conversa, o que ele quiser, as pessoas, sabe, o que ele quiser, o que ele quiser, se eu gostar, e o muito complicado, não, é o problema do livro, e quando foi feito, aquele filme de Lula, o filho do Brasil, o rei Dung, queria que eu, fosse ver, o filme, discutir o filme, eu não vou ver, não quero discutir, debaixo do filme, o que você quiser, como você quiser, e ele fez o filme, sem que eu, sequer, desse uma olhada, antes de assistir o filme, junto com os outros, eu sei, aqui, eu penso que, não vou eu aqui, falar da Marisa, porque seria a redundância, de pôr 43 anos juntos, eu imaginava, que o filho, tivesse uma esporagem, que tivesse a partir de alguma coisa, com o pai, e não tivesse medo, de usar o microfone, mas, lamentavelmente, eu não consegui, fazer, nem o que ele, se eu pôr de bola, coisa que eu fui, e, e fazer discurso, coisa que eu, também tinha medo, eu, quando eu dei no sindicato, eu era só citar meu nome, eu começava a tremer, eu, quando eu vi a Inês, ficar sentado, eu lembro, que a primeira entrevista, que eu dei, na minha posse, de 24 de abril, de 1974, aqui, na Elio, antiga ex-Elio, eu, quando o Julinho, que cramou, na época, trabalhando na cultura, feita a primeira pergunta, para mim, e a perna, começou a tremer, e eu fui obrigado a sentar, para terminar a entrevista, naquele dia, a Marisa, que estava comigo, estava, com o Fábio do Bolo, e o Tiago, o Marcos, meu filho, que era filho da Marisa, no meu encantamento dela, caiu, desde, na fonte, da, que, na fonte, que eu vi nota, que estava, na frente do pessoal, a Marisa, com o filho do Bolo, vindo na barriga, e com a água, a Marisa, não era, uma mulher, de chorar, vingar a morte, é importante, vocês sabem, eu digo, que a Marisa, primeiro, ela tinha a seguinte, que é, se o fome é quem morre, e ainda, falava assim, para mim, você se prepara, porque se você morrer, eu não vou ficar chorando, não, eu quero, eu vou, a Marisa, achava que, a morte, que ia ser comemorada, com festa, relaxa com esse negócio, de ficar, quando eu fiquei chorando, na beira do cachorro, dentro dele, depois, aquilo, eu deveria, porque, eu sei, ela achava, que a gente estava, tudo, de morar, de forma alegre, a convivência, que a gente tinha, com as pessoas, e depois, a vida segue, né, aqui, nessa noite de hoje, está também, a companheira Luísa, que foi, a esposa do meu irmão, Babá, que também morreu, vocês percebem, foi um perigo duro, para mim, morre, a Marisa, morre, o Babá, e o Arroa e o Tu, há mil e três, pessoas que eu adorava, que morreram, e, o que eu acho que é importante, com a morte, é a gente guardar, a parte boa, do tempo, que a gente viveu junto, é, eu, 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 a Marisa, no dia, da morte do Arthur, que ela deveria, estar tranquila, porque a Marisa, estava, lá, para receber, o Arthur, e guardar, o Arthur, ela ia, assim, assim que eu penso, assim que eu penso a morte, assim, nós somos cristãos e acreditamos que nós vamos paraíso quando morrer, por que chorar? Porque na verdade a gente vai para um lugar melhor do que a gente está vivendo. É verdade que ninguém quer morrer, por mais que reclamar a vida aqui na Terra, todo mundo quer sofrer mais um pouquinho aqui na Terra. Ninguém quer ir para o céu, mas é uma coisa que deve ser motivadora para as pessoas não chorarem tanto. Eu acho que a morte deveria ser tratada como uma festa. Alguém foi viajar, alguém foi passear, alguém foi estudar, alguém foi para um lugar encontrar com as pessoas que já tinham na frente. Eu lembro que o PT morreu um companheiro nosso no Espírito Santo e tinha muita gente chorando e eu falei, estamos chorando um pouquinho. Esse cara saiu daqui, foi o contrário. o Florestan Fernandes foi encontrar com o Paulo Freire, foi encontrar com tanta gente importante que já foi, por que a gente está aqui reclamando? Eu acho que a Marisa teve a vida que ela que ela queria ter. Eu, obviamente, que vou carregar a vida inteira, quem fica, carrega a vida inteira, o reposto de eu não ter feito mais, de não ter dedicado mais, de não ter contribuído mais. No dia que a Marisa morreu, eu saí de manhã, em casa, ela estava pensando no sofá e eu tinha corrido nove quilômetros, eu estava porreta. E eu cheguei em casa toda animado, fiquei contando com ela, hoje eu vi nove quilômetros, estou tinindo, ela estava bem, normal, conversando, fui, tomei, eu me despedi, quando eu cheguei no escritório, eu recebo a notícia que ela tinha tido ao ABC. O ABC para a Marisa não foi novidade, ela carregava o ABC há muito tempo, a gente fazia check-up todo ano e como ela era tegófrica, estava a Marisa, ela parecia frágil pelo tamanho e pelo porto cívico dela, mas pense numa baixinha tegófrica, pense numa mulher que quando queria as coisas, queria, quando queria a fazer, sabia. E ela, toda vez que o Marisa falava, Marisa, ela não queria trabalhar na ABC, ela falava, como é que está? Não, não teve evolução, nem vou estar do mesmo jeito, ela vai então para que mexer, deixa do jeito que está. Obviamente que a gente poderia ter mexido, mas ela não aceitava mexer, porque ela se sentia, mas foi meio que bem. Eu acho que é assim mesmo. Eu quero, Camilo, te agradecer, porque a Marisa, ela foi um pouco a mãe de cada companheiro que passou no sindicato depois de mim, ela tratou de quase todos, como se fosse um filho. Todo mundo, todo mundo respeitava muito a Marisa, e respeitava com muito carinho, porque ela era muito sincera na relação com ela. E eu penso que ela marcou a época por isso. Ela nunca pretendeu, nunca quis, a gente viu muito, mas ela nunca deu atrás do começo do PT, porque eu não aceitava a história de primeira dama. Eu não aceitava o fato de que alguém, o terceiro efeito, o terceiro efeito, o governador, o segundo efeito, a mulher tem que ter uma função, porque a mulher, o cara não é uma mulher que tem que ter uma função, se ela estiver preparada e competente, mas deve ter uma função. Eu achava que para ser primeira dama, para cuidar de pobre, eu tinha que ser mulher que eu entende. Era uma pessoa preparada para cuidar. Qual era o mesmo papel da mulher do prefeito, o governador, o outro grande duca? Era dar sustentação para que o cara pudesse exercer a sua função de presidente, sem problema. E a Maritza fez isso. Dignamente, se não fosse a Maritza, eu não tinha virado dirigente sindical que eu virei. Eu não tinha feito as greves que eu fiz. Eu não tinha viajado para o Brasil como eu viajei. Eu não teria criado o PT como nós criamos aqui. a gente não teria feito muitas das coisas porque eu tive quatro filhos. Três com a Maritza, o Marco já era filho que era de casamento, mas eu tinha a Lulian, sabe, que eu fui acusado de ouvir fora do casamento quando eu não era casado. Mas, de qualquer forma, ou seja, a Maritza foi a sustentação da família. era por conta dela que eu viajava, era por conta dela. Ela era que ia na escola, era que cuidava das crianças, ela sabia se eles estavam doentes, ou seja, eu ainda ficava sabendo das coisas de um por outro que ela não me contava do que ela achava que não ia me preocupar. por isso eu estava em Santos fazendo um comiço. Esse aqui foi na quadra de futebol de salão da escola deram um chute com a bola na cabeça mesmo, bicho de todo tonto, perdão a memória. E os meus pensamentos eu cheguei em casa porque ela não me deixou ninguém me avisar que o Fábio tinha somado uma rodada e tal, porque ela não tinha que me preocupar. E assim foi a vida da Marisa. O Sandro nasceu em Hotel de Salvador, o Luiz Clóber nasceu, eu estava com ela no hospital, era a primeira parte que eu queria ver. Aí o Tijal de Sousa Bom era o presidente do partido, marcou uma reunião, sabe, e eu tive que ir na reunião para ter a Marisa no hospital, fui na reunião, discutir com o Cuerça de Lisão de 85, também era o dia de Lisão de 86, quando eu cheguei que eu tinha nascido de repente eu não fui. O Fábio e eu larguei a Marisa às seis horas da manhã, a gente tinha pescado na reivreza, no Montanhão, quem sabe o que é o Montanhão aqui em São Berra do Campo, naquele tempo a gente tinha pescado lá. Ontem a família da Marisa e a gente se pôr de dar às quatro, às sete horas da noite, com água na barriga, chegamos em casa, tomamos banho, foi sete horas da manhã, estoura a bolsa, eu levei no ponto de socorro principal, lá me era lá, fui para o maldito reunião do sindicato e só fui lembrar onze horas da manhã porque eu tinha largado a minha mulher lá, quando eu cheguei eu tinha pra cima para a minha mulher lá, eu tenho um óbvio que eu levo, eu levo o grande lugar Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui a vocês, devo a dona Marisa, devo a muita gente pela outra, eu vou reconhecer a minha inteira, o papel da Marisa foi excepcional para que eu me transformasse em 306, eu sou grato e a forma que eu posso contribuir é continuar lutando e acreditando que somente quem luta conquista alguma coisa, se você não luta, você pode não perder, mas você também não ganha, eu acho que nós estamos dispostos a muito desse momento difícil do Brasil, desse momento de destruição do Brasil, desse momento de desmoralização internacional do Brasil e do papel do mundo então que eu me vou pegar o que eu vou pegar a mais do que eu vou esperar que você tenha de morar de mim é muito difícil você fazer me sombra bem pode ser de morar de mim que eu vou fazer oito anos e toda hora que eu falo está pronto só falta escrever está pronto só falta escrever é pelo segundo porque ele começou a escrever o meu livro e eu achava que o livro ia ser sobre os meus doito anos que me mandaram eu não queria um livro sobre o meu o livro era sobre o governo aí quando ele começou esse livro eu descobri que entre o primeiro livro da Delice de Paraná Lula O Filho do Brasil que foi o coordenador do filme Lula O Filho do Brasil aquele livro ele termina em maio de 1980 quando morre a minha mãe então aquele livro terminou com a morte da minha mãe acontece que entre oitenta e dois mil e dois tem vinte e dois anos foi exatamente nesse período que surgiu o PT foi nesse período que surgiu a CUT foi nesse período que eu fui fundar o movimento interno que a Cavera do Paraná foi nesse momento que nasceu o Adão foi nesse momento que nasceu a Cidade Internacional do Movimento Popular foi nesse momento que nasceu a Cidade Internacional do Movimento Popular e toda a Cidade Internacional do Brasil nasceu nesse período entre oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta então o Fernando de Moraes não poderia escrever um livro sobre o governo sem contar esses vinte e dois anos de história que aconteceu o mundo esses vinte e dois anos conheciam o que vocês fundaram o PT por exemplo porque tem muita gente jovem que não sabe que essa série é uma das poucas sedes do Partido do Trabalhador do Brasil construída pelo filiado silenciada pelo discórdio pelo filiado do governo o terreno o terreno foi montado de cotização de trabalhadores porque eu digo que na comissão de fábrica da Força na comissão de fábrica da Vô na comissão de fábrica da Veteira as pessoas compravam o metro quadrado nesse terreno foi vendendo o metro quadrado que a gente comprou o arom foi obrigado a comprar 10 metros de tratamento de terreno aqui depois que a gente comprou o terreno a gente foi construindo as pessoas dando material de presença então o governo atualizava pegar 2 metros de areia 50 tijolos 100 tijolos saco de cimento não sei quantos que eles fizeram e a gente vinha aqui de sábado aqui eu não sei quantos de vocês mas se vocês pegarem filme que nós temos tem filme da época você mover o Nui aqui trabalhando na pitoneira fazendo massa para poder fazer essa série todo mundo que tem nada só tinha que ir para o piso só tinha que ir para o piso então foi um trabalho muito cansado essa série ainda não foi adicapada mas essa série ela tinha até um projeto de fazer mais uma andar nela estava depois da situação que ficou muito difícil eu estou contando isso para mostrar que a Marisa participou disso também ela vinha comigo aqui essa molecada cresceu no vídeo na praça no rosto cada ar que a gente fazia cada sábado ele dormiu no chão numa toalha para a gente poder fazer o PT o PT não foi criado juntando 2 ou 3 deputados como o Fábio agora não o PT foi criado sabe na Marra na Marra na porta de Fábio convenceu da Deusada que era preciso ser um partido que era preciso ser uma organização jurídica e a gente nasceu assim é por isso que nós somos um partido que vai completar 40 anos é por isso que o PT não muda de nome é por isso que um cara como eu que nasceu no PT vai morrer no PT não sairei muito o PT só quer sair do PT só quer sair do PT aqueles que esquecem para que o PT nasceu o PT não nasceu para eleger vereador o PT não nasceu para eleger só deputado para eleger só comandador só presidente o PT nasceu para transformar a vida do povo trabalhador no país o PT não pode esquecer que o PT nasceu para estar bem de voz como trabalhador o PT nasceu para fazer porque não exista fome nesse país não exista desemprego nesse país que a saúde seja um direito de todo a indicação do direito de todo é por isso que o PT existe o PT não existe para eleger o público é deputado o PT é deputado para eleger o povo na verdade sujeito na história então eu digo quem não tiver coragem de brigar quem não tiver coragem de entender o trabalho bom quem não tiver coragem de estender a mão para ajudar um pobre desigratado que está no vivo na cabeça não tem o que comer não precisa estar no PT sem isso não vai ser porque a minha família era a encarnação disso aliás a molecada minha nasceu fazendo o polício pelo estado lá fora fazendo o caramã da cidadania eu lembro do Fábio tocando fogo no polício com a rua eu lembro do Fábio falando de Mauá o Fábio o Fábio seguiu cinco ou seis anos no... eu parei que eu me dei com o microfone e falava pô rapaz para de girar o saco está falando demais então eu eu acho que a Marisa é um pouco isso Marisa é a cara sabe e por isso eu quero enriquecer as companheiras novas aqui vocês não sabem essa aqui é a companheira do Felipe e esse que é dele que é ele que é dele que é um peço pouquinho aqui esse daqui é a mulher do vizinho que foi na cidade do André injustamente acusado safradamente acusado está ali e essa daqui é a companheira mulher do marinho responsável pelo Marinho saber a duas gestões aqui em São Pedro do Marinho e ele e ele assalta ele ainda assalta a senhora do Luiz que é a companheira do castigo e estão gozando a medicina febre está faltando a minha dora Carla que não veio não sei porquê era a gente era para ter se encontrado segunda-feira que fez três anos que a Marisa morreu eu estou com a cinza da Marisa em casa eu e a gente ia jogar a vida no terreiro lá no nosso banco o nosso banco eu não sei o que é a vontade que deu o nome do nosso banco e quando eu descobri o que é nosso banco quem não sabe o que é nosso banco fubano quando você acorda amassado e ressaca quando amassado é o seu fubano o nosso banco é o Chico Mauro é o seu fubano então o nome do círculo é nosso banco então eu ia jogar a cinza da Marisa lá eu encomentei 20 anos o Adilson não marcou o ponto agora ele estava o rei é pobre só tem que ir pobre ele é imbecil ele é imbecil ele é imbecil ele é imbecil ele é do ar ele chegou lá o Adilson ele tirou o nome das águas ele não sabe é pobre a gente trabalhou a gente tem coisa é pobre mas ele já fez as boas lá o povo tem o pessoal o povo tem 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 em dois dias de sol eu vou convidar os meninos pra eles quiserem jogar na César por mais que eu quero agradecer Lula, eu acho que tem que jogar um pouco no túmulo da Mel que está lá no rosto do banco não, a Mel é a minha cachorrinha então, joga um pouquinho da César lá que a Marisa vai gostar eu quero agradecer cada um de vocês eu, na área eu quero agradecer a cada um eu quero agradecer a cada um eu quero agradecer a cada um e a cada um de vocês depois eu estiver aqui cada companheira quero agradecer o caminho e o momento é que aconteceu e eu espero que você tenha sucesso porque o povo gosta porque o povo gosta eu acho que o profeito com a diretora da Marisa será uma coisa boa para as mulheres desse país e para as pessoas que só perdem que o povo gosta quando a gente luta a doença a gente ganha Marisa, vive! Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto